Ah, rapaz, deixa eu te perguntar, você viu o valor da premiação da Mega da Virada? Tá em quanto mesmo? 350 milhões de reais. Pagava metade das minhas dívidas, hein? Metade, rapaz, o céu, o que que é isso? O que que você tá fazendo dívida? O que que você tá comprando, cara? Ah, brincadeira. E olha, esse já é a maior premiação da história. 350 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Olha, a gente fez uma pesquisa rápida ontem, com 350 milhões de reais, daria pra você, por exemplo, se hospedar. Sabe o castelo de Buckingham, na Inglaterra? Sim, sim. Onde a rainha mora? Conheço mais. Eu já fui lá, na frente, não entrei. Os guardinhas não deixaram. Foi pelo Street View, né? Não, não, fui mesmo, eu já visitei Londres, já estive em Londres. Há uns dois anos, um pouco antes da pandemia, você acredita? E aí, se você tiver 350 milhões, você pode ficar hospedado. Você pode alugar o castelo, se for o caso. Você consegue pagar os custos do castelo por um ano e meio. Agora, pra que que eu vou querer gastar minha grana toda pra ficar um ano e meio no castelo da rainha lá, da Elisabeth? Não rola, né? Não rola. Não rola. Pode comprar uns aviõezinhos. Olha. Uns navios. Deixa eu perguntar, o povo de casa, né? Manda o WhatsApp pra cá. Tem o WhatsApp, tem o Facebook. O que você faria com 350 milhões de reais? O Fernando disse que conseguiria pagar uma parte das dívidas dele. Eu não sei o que ele tá gastando tanto que ele tá conseguindo acumular uma dívida tão grande. Afinal de contas, você sabia que 3 em cada 10 brasileiros está endividado? 3 em cada 10. 3 em cada 10. Endividado mesmo, assim. O negócio tá ruim. Coisa feia, coisa feia. É. Tipo nós. Tipo, 350 milhões resolveria. Mais quebrado que arroz de terceira. É. E a Tati, ela esteve ontem aqui numa lotérica conversando com o povo. Ela preparou uma matéria pra gente falando da Mega da Virada. 350 milhões de reais. Você é capaz de visualizar toda essa grana? Este é o prêmio estimado a ser pago na Mega da Virada de 2022. O maior prêmio já pago na história do sorteio. Pra concorrer a essa bolada, o apostador pode tentar com a aposta simples, aquela de 6 números, a mais baratinha, no valor de 4 reais e 50 centavos. Pode também apostar participando do famoso bolão entre amigos ou o bolão que a própria caixa faz e custa 10 reais. Mas se tiver animado, aí pode fazer a aposta máxima de 15 números e que custa 22.522 reais e 50 centavos. Só que neste caso aí, a probabilidade de acerto é de uma chance em 10 mil tentativas. Os jogos podem ser feitos pessoalmente, vindo a uma lotérica na cidade. Mas quem preferir apostar de casa, virtualmente, também consegue. Pelo aplicativo Loterias Caixa ou direto pelo site da Caixa Econômica Federal. Daí, pra jogar, é só marcar de 6 a 15 números, dentre os 60 números disponíveis pelo sistema. O apostador ainda pode deixar que o próprio sistema escolha os números por meio da surpresinha. Fato é que 350 milhões de reais resolve o problema de muita gente. E dá pra esbanjar também. Com essa grana toda, dá pra comprar o equivalente a 16 ilhas nas Bahamas. Dá pra comprar cerca de 3 Bugatti, o carro do astro do futebol Cristiano Ronaldo. Ou adquirir 74 coberturas no maior prédio da América Latina, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Também dá pra comprar o jatinho mais caro do Brasil, ou 2.500 iPhones 13 Pro. O último e mais caro lançado pela Apple. O senhor vai vir apostar? Já comprei, já. O senhor fez a aposta da América da Câmara? Entrou no bolão? Não. Fez sozinho? Só. O senhor é pé quente? Não, o senhor pé frio. O senhor tá contando que hoje veio aqui na lotérica, mas pra pagar conta. É, pra jogo eu sou bem pé frio, não ganho nada não. Mas todo mês tá aqui fazendo uma fezinha diferente? É, a gente tem que fazer, né? Um pouquinho ou muito tem que fazer, né? Quem sabe no último dia do ano a sorte não sorri, né? Quem sabe que um dia vem, né? Vou, vou, opa. Todo ano eu faço. Tá participando? A chance de morder pra mim não é uma graninha, né? Não acumula, pô. Então, a gente tem chance. Pra alguém vai sair? Vai, vai. Não vai acumular. Então, quem sabe a gente tem a sorte de pegar uma graninha. Vai vir apostar na aposta simples ou tá participando de bolão? Não, eu faço simples mesmo. Não faço bolão. E vai fazer o que com a grana toda? Ah, no primeiro eu vou ganhar, né? Se conseguir, né? Aí a gente pensa o que vai fazer, né? Aí não conta pra ninguém? Não, 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 não. Não pode contar, não. A gente tem coisa muito perigosa. O que você vai fazer com o prêmio? Ai, muitos planos que a gente faz, mas esperar pra ver, né? Muita conta pra pagar? Não, nem tanto. Os planos são maiores. Você quer fazer novas contas? Sim. Sim. Não, mas é... Eu vim jogar mais porque é meu esposo, né? Falou, ah, vai lá jogar. Aí ele fez o jogo e eu vim jogar pra ele. Porque... Quem sabe? É. Tomara. Torcer pra que dê certo, né? Estou na torcida por você, Jérgio. Muito obrigada. Na hora de fazer a fezinha, o otimismo e a esperança prevalecem. Afinal, este é o único sorteio que não acumula. As apostas pra Mega Sena da Virada podem ser feitas até o dia 31 de dezembro. E o sorteio será realizado no mesmo dia, às 7 horas da noite. Tchau, tchau. Obrigado.